Oi pessoal, meu nome é Cidline Matias, esse vídeo eu vou estar mostrando um dispositivo que eu adquiri. Não é normal eu fazer esse tipo de vídeo, né? Esse aqui é um controle Bluetooth 8-bit Do, é um controle com o design do antigo controle de Mega Drive de 6 botões, mas também pode-se dizer que é um controle de Saturn misturado com o controle de Mega Drive, porque além de ter os 6 botões em cima, ele também tem o LR. É um controle muito interessante. Aqui o outro lado da embalagem, ele funciona com Switch, MacOS, Windows, funciona na Steam, o software da Steam, Android, Raspberry Pi. Aqui, basicamente é isso, não tem nada de mais na embalagem, é um controle bem bonito. Então vamos tirar ele dessa caixinha. Ele vem desse jeito, ó, uma capa de plástico protegendo. Aí a gente tira essa capa de plástico e tem o controle visível, né? Eu vou tirar o controle. Na embalagem só vem o manual e um cabo USB, que eu nem vou usar, vai ficar guardado aí. O manual também não tem muita utilidade, então vamos ao controle. Esse é o controle, é uma reprodução praticamente perfeita do que seria o controle do Mega Drive de 6 botões. Tem os botões de LR, uma entrada para carregar a bateria interna. Aqui na frente também tem os três botões, esse primeiro botão aqui é para fazer a ativação da função turbo. O do meio funciona como um botão de select e permite também chavear a forma como funciona o D-pad, né? Se for esse do meio mais para cima é digital. Se for o do meio mais para a direita é o analógico, aliás, o do meio mais o esquerdo é o analógico esquerdo. O do meio mais o direito é o analógico direito. Aí os três botões. Para ativar ele é só ligar, apertar o Start. Aí ele vai acender o ledzinho verde aqui, já está pareado. Aqui na frente também tem esse botãozinho aqui, do lado da entrada USB de alimentação, é um botão de pareamento. Não tem segredo, a configuração dele no Windows é muito simples. Bem, é isso aí pessoal, esse foi o controle 8-bit do M30 Bluetooth. Talvez seja o melhor controle para quem gosta de utilizar emuladores para sistemas antigos, em qualquer máquina compatível, seja o PC, Android, Raspberry, qualquer coisa que tenha Bluetooth e rod emulador, esse controle vai funcionar. Para mim ele é perfeito, porque tem os três botões em cima, para jogo de luta é sensacional. O direcional dele tem a mesma pegada do original do Mega Drive. É perfeito também para jogo de luta. Os botões são bem legais, suaves, exatamente a mesma coisa como fosse o controle original do Mega Drive. O LR também, embora eu não vou usar muito o LR, porque eu tenho dificuldade com o LR. A vantagem para mim é que esses botões aqui, o C e o Z, na prática eles são dois, ele é o L1 e o R1. Então eu consigo adaptar praticamente qualquer controle de sistema, pelo menos até o Playstation 2, eu consigo usar 100% nesse joystick aqui. A configuração para a Super Nintendo também bateu perfeito, eu coloco Y, B, X, A, L e R. E para Mega Drive e Saturno não tem nem o que falar, fica perfeito. Bem, é isso aí pessoal, obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!